E olha pessoal, hoje é um tema bem pertinente, porque a gente vai falar sobre obesidade em pets. Pessoal, olha só um cachorro obeso, é um cachorro obeso. Olha lá o outro cachorro obeso. Eu quero entender, né, como que funciona o sedentarismo no universo pet. A doutora Juliana Macedo pode chegar no Cidade Alerta. Tudo bem doutora? Tudo bem? Boa noite. Doutora, pera lá, o ser humano ele engorda por conta de inúmeras razões, principalmente o sedentarismo. E os pets também? Também, sedentarismo é uma das causas, mas a gente não pode esquecer às vezes o excesso de alimento, o alimento de baixa qualidade e até mesmo alguns probleminhas de saúde mesmo, como probleminhas aí dos pets com problemas hormonais, né, pode levar o pet a chegar nessa situação. Aqui é um pet obeso? Obeso. Mas e aí, como que faz para emagrecer, doutora? Para emagrecer a gente sempre aconselha a procurar um profissional, médico veterinário, para estar orientando a melhor forma desse pet e perder o peso, né, perder o peso de uma forma saudável. Primeiro é ajustar a dieta, a questão de petisco, conversar bastante com o tutor sobre petisco, que a gente tem bastante aquele tutor que está comendo e está compartilhando, compartilhando ali. Atividade física precisa incluir para esse pet, passeios, brincadeiras, vai ajudar muito também a perder o peso. Eu vi uma vez na internet, não sei se é verdade ou é mentira, ou se pode ou não pode, o pet na esteira, o cachorro na esteira. Tem tudo, tem limite, pode, né, pode sim, ter cuidado só com as patinhas, porque a esteira é um pouco áspera. Então, ter cuidado na hidratação e saber o tempo e o limite do cão. Bom, o cachorro obeso, doutora, ele também corre riscos de desencadear uma doença também, como hipertensão, diabetes? Sim, com certeza, tá? São as doenças cardiovasculares, no geral, doenças renais, hepáticas. O fígado, normalmente, é o que sofre bastante, porque fica cheio de gordura ali no meio do fígado. E uma parte também, assim, que as pessoas não sabem muito, as bênçãos articulares. A sobrecarga articular que gera todo esse peso para o pet. Pode doer a patinha aqui ou... As articulações, coluna, então, assim, pega um pet pesadinho assim. Quando ele vai levantar, você pode notar que ele tem dificuldade para levantar. Então, todo esse peso sobrecarrega muito ele. O pet tem uma dieta de quantas calorias? Tem também, não? Depende muito do alimento que está oferecendo, né? Depende muito da atividade de cada pet, de como ele é ativo, se não é tão ativo. E aí, as rações também dependem muito das marcas. Então, cada situação é uma, né? Mas tem, sim, recomendação diária para pet. Tá, mas não tem a história que se você castra um animal, o animal engorda? Tem, tá? Mas o que acontece? Não é que a castração vai fazer engordar. É que o pet se torna mais preguiçoso. Ah, entendi. Entendeu? Ele vai ficar mais preguiçoso. Alguns, eles diminuem muito. Aquela, fica, tem pet que estão muito agitados, né? Fica o tempo inteiro. E a castração, em alguns casos, diminui muito essa questão deles estarem agitados. Então, ele diminui a atividade, automaticamente está comendo, não está exercitando e está ganhando peso. Ah, entendi. Tem felinos obesos, doutora? Tem também. É a mesma situação para os felinos, tá? É a mesma situação dos gatos. É a mesma situação, então sempre estimular os gatos e falar como que brinca com o gato. Porque o gato é difícil de passear. Mas tem brinquedinho assim, tem umas varinhazinhas que tem umas peninhas na ponta que você brinca e eles ficam, correm atrás. Então tem que estimular a brincadeira, a atividade física vai ajudar. E a dieta. Eu já vi, por exemplo, também alguns vídeos no TikTok, coelhos, gordinhos. Tem também. Coelhos. É porque os coelhos, quando a gente, agora domesticados, criados, em casa, a maioria criou em gaiolas. Então eles ficam meio limitados as atividades, né? Então fica ali preso numa gaiola, às vezes um espaço pequeno e eles vão comendo muito e não tem onde gastar toda essa energia. Bom, a gente falou sobre a dieta. Há uma dieta. É, tem dieta. Eu imagino o seguinte, por um mano, tira o refrigerante e toma água, né? Toma muita água. E o pet, tira aquela ração e coloca uma ração mais, menos calórica. Então, pra gente traçar essa dieta, preciso muito conhecer como que é o dono com o pet. Porque o pet é o reflexo do tutor. Porque, como eu te falei, o que que acontece? O dono tá almoçando e tá dando uma carne, tá no café da manhã, é um pão de queijo, é um bolinho, tá? Até coxinha já me plantaram de dar. Até coxinha? Até coxinha. Era de frango ou de carne? Bem isso, né? Então a gente precisa também orientar muito os donos desses pets, que não pode tá dando esses petiscos. Em alguns casos a gente consegue sucesso só tirando esses petiscos. Manter só a raçãozinha, as brincadeiras, cortar o petisco, tá tudo certo. Existia, existem aves? Obesas? É. Depende assim, porque hoje em dia a criação diminui muito, né? Mas a ave não, porque a ave ela tem aquela questão de estar... Um piriquito, um papagaio não tem? Um gordinho não tem? Pode até ter, se tiver uma dieta errada. Ah, tá. Tá? Por exemplo, porque as aves elas têm hoje em dia, as alimentações são balanceadas também. Agora, tem gente que cria, vamos por, um piriquito, ah, vou dar um pãozinho com café. Já vi isso também. Eu já vi um pinguim na televisão, tá? Pelo amor de Deus, né? Um pinguim obeso. Sim, é tudo a questão disso. É a dieta errada, o manejo errado. Ele comeria se fosse na natureza? É, verdade, verdade. É, exatamente. Bom, doutora, eu já vi, eu já vi, eu já vi num lago em São Paulo um patinho obeso. Gordinho. Gordinho. Porque com certeza todo mundo que vai no parque visitar tá ali dando um petisquinho pra ele. Porque é uma migalha de pão, um pãozinho. É pão, é milho. Pão é carboidrato, né, doutora? É, exatamente. É, pão é carboidrato. Exatamente. Bom, pessoal, doutora Juliana Macedo tá aqui. Cuidado, viu, pro teu pet não ficar obeso, tá bom? Dieta, qualquer coisa, procurar a Clínica Gênesis que fica... Tenente Aviador, Pedro Correa Dunca, 296. Pertinho do açaí, pertinho ali do parque de exposições, lá o sítio Coelho. É isso? Isso mesmo. Tá pronta aí, Matheus? Obrigado, viu, doutora? Obrigado, viu, doutora? Pode sair por ali? Pessoal, esse foi o quadro Cidade Pet, Panacadrada. Pessoal, esse foi o quadro Cidade Pet.